Tendo continuidade na nossa sequência de vídeo-aulas, vamos para mais uma etapa. Na aula passada, nós estávamos criando alguns segmentos para poder arredondar esta parte de cima. Então, fizemos dois slices e reposicionamos eles. E também utilizamos a ferramenta de Scale, para poder dar uma diminuída aqui. Habilite Nerms e Renderize, vamos ver como é que está ficando. Já arredondou bastante, está bem semelhante já. Vamos salvar esta imagem como 6. Desabilite Vertex, ou melhor, Habilite Vertex e Desabilite Nerms. Pronto. Esta parte de cima precisa ficar mais arredondada. Então, aperte Front, aperte Zoom. Selecione aqui, aperte W, coloque um pouco para cima. Agora, aperte Perspective, aperte R, diminua um pouco mais. Habilite Nerms e Renderize. Já arredondou um pouco mais. Desabilite Nerms. Diminua mais aqui, assim ainda. Agora eu vou ser agressivo. Habilite Nerms, Renderize. Com este cotózinho aqui, feio para caramba. D, CTRL, Z, 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 Z. Aperte Front, aperte Zoom. O esquema aqui, gente, vai ser melhor a gente criar mais alguns slices. Então, clique no botão Slice Plane. Faça o Slice aqui, clicando em Slice. Um pouco mais para cima, clique em Slice. E mais para cima, clique em Slice. Desabilite Slice Plane. Ora, mas agora ficou tudo próximo um do outro. Beleza, a gente vai reposicionar. Então, selecione aqui. Um pouco mais para baixo. Ops, acho melhor ir para cima, para não estragar. Então, vamos para cima aqui um pouco. Seleciono aqui, mais para cima um pouco. Assim como aqui, mais para cima um pouco. Bom, agora eu seleciono. Este aqui eu vou colocar um pouco mais para baixo. Pronto. Aperte R, aperte Perspective. Clique no triângulo de dentro e faça o ajuste correto. Para que ele tenha uma leve curva, mas não muito brusca. Senão, vai ficar marcado na geometria. Aperte F, aperte Zoom. Selecione aqui. Aperte Perspective. Triângulo de dentro. E vá seguindo a curvatura. Aperte F, aperte Zoom. Nossa, isso aqui está parecendo um funk. Aperte F, aperte Zoom. Aperte F, aperte Zoom. Aperte F, aperte Zoom. Perspective. R. Mesma coisa. Com cuidado. Aperte F, aperte Zoom. Selecione estes dois grupos. Aperte Perspective. Triângulo de dentro. Aqui eu vou levar para dentro. Um pouco assim. Aperte F, aperte Zoom. Selecione este grupo aqui. Aperte Perspective. Aproxime mais. Aperte R. E vamos diminuir também. Aproxime mais o Zoom. Vamos habilitar o Nerms agora. E vamos fazer Figa. Renderize. Ah, bem melhor. Mas bem melhor mesmo. Vamos olhar o pino todo. Aperte F, aperte Zoom. Aperte F, aperte Zoom. Ainda temos que fazer ajustes. Desabilite Nerms. Esse aqui está muito pontudo. Selecione. Aperte Perspective. Aperte R. E leve um pouco para dentro. Aperte Nerms. Aperte Nerms. Aperte Nerms. Aperte Nerms. Vamos dar mais de acordo com a referência. Aperte F. Desabilite Vertex por um momento. Aperte M de Materiais. Aplique o material transparente novamente. Transparente novamente. Ficou com uma sonoridade estranha. Transparente novamente. Feche o material editor. Desabilite Nerms. Aperte Zoom. Aí. Agora vamos ajeitar mais. Não acabou não. Selecione aqui esta parte. Aperte W. E puxe mais para baixo. Aqui. Ela abre um pouco. Aperte P de Perspective. Aperte R. Clique no triângulo de dentro. Muito cuidado para não deformar errado. Aperte F. Aperte Zoom. Vou aumentar um pouco aqui também. Aperte R. Aperte Perspective. Triângulo de dentro. Vou deixar ela um pouquinho mais gordinha. Aperte F. Aperte Zoom. Selecione toda esta parte de cima aqui. Toda ela tem que descer um pouco. Selecione aqui. Aperte R. Aperte Perspective. Clique no triângulo de dentro. E diminua um pouco. Aperte F. Aperte Zoom. Clique na ferramenta Edge. Clique aqui em um desses edges. Nessa fileira. Clique em Loop. Procure pela ferramenta Chamfer. Que está em Edit Geometry. Não. Não está não. Está em Edit Edges. Cada um no seu quadrado. Clique em Chamfer. No botãozinho ao lado. Que é Settings. Então ele já criou um chanfro aí para a gente. Estão vendo? Isso já dá uma arredondada melhor. Clique em OK. Clique em Vertex. Perceberam o que ele fez? Ele duplicou essas linhas. Selecione Estas. Aperte Perspective. Rotacione um pouco. Aperte R. Aumente um pouquinho só. Pouca coisa. Aperte F. Aperte Zoom. Ó. Então ele está seguindo o contorno. Essa parte aqui é menor. Aperte Perspective. Clique no triângulo de dentro. E puxe para cá. Aperte F. Aperte Zoom. Aperte Zoom. Aqui selecione. Aperte Perspective. Triângulo de dentro. Diminua. Aperte F. Aperte Zoom. Mais para dentro um pouco. Aperte Perspective. Triângulo de dentro. Puxe. Aperte F. Aperte Zoom. Habilite Nerms. Aplique o material com cor mesmo. Esse esquisito aqui. Renderize. Já está quase lá. Estão vendo? Tem que ficar um pouco mais gordinha para os lados. Agora eu vou fazer uma edição. Sem modificar o material que está aplicado. Eu vou fazer com o próprio Nerms. Selecionei estes polígonos aqui. Aliás. São Vertex. São Vértices. Não são polígonos. Aperte Perspective. Clique no triângulo de dentro e coloque para fora. Aperte F. Aperte Zoom. Selecione estes dois aqui. Estas duas fileiras. Perspective. Aumente um pouco. Aperte F. Aperte Zoom. Está ficando. Então. Como eu já disse antes. Às vezes é bom. A gente está nessa visualização. Aperte Perspective. Porque a gente pode ver realmente como ela fica. Quando for renderizada. Apertei F. E apertei Zoom. Tem que arrumar agora. Essa cabeça estranha. Que está ficando aqui. Desabilite Show Cade. Pronto. Agora a gente pode ver. Selecionei esta fileira. Esta fileira. Pronto. É difícil selecionar aqui. Quando você está com. Com. Com o Nerm selecionado. Então você tem que fazer uma seleção maior. Estão vendo? Porque se eu for certinho aqui. Às vezes ele não pega. Se eu for fazer uma seleção grande. Assim ele pega. Aperte Perspective. Vou aumentar um pouco aqui. Aperte F. Aperte Zoom. Vou selecionar aqui também. Vou apertar Perspective. Vou aumentar um pouco. Ah. Acho que. É. Este aqui aumenta pouca coisa. Aperte F. Aperte Zoom. Selecionei este grupo aqui. Este grupo. Trarei mais para baixo um pouco. Então ele vem para baixo. Para não ficar tudo socado ali em cima. E ficar amassado. Então eu puxei mais para baixo. Agora fui no Perspective. Afastei um pouco. Aperto R. E aumento. O seu diâmetro. Com cuidado. Aperte F. Aperte Zoom. Selecione aqui. Este aqui eu vou puxar mais para baixo também. Estou puxando para baixo um pouco. Aperto Perspective. Afasta o Zoom. Aperto R. Pego o triângulo de dentro. E aumento um pouco o seu diâmetro. Com muito cuidado. Com muito carinho. Para não estragar. Aperte F. Aperte Zoom. Acho que agora é só. Estes aqui estão até aqui bons. Só preciso trazer os para baixo um pouco. Selecione duas fileiras de uma vez. Coloque para baixo. Aperte Perspective. Aperte R. Afaste um pouco o Zoom. Clique no triângulo de dentro. E aumente aqui. Afaste o Zoom. Renderize. Ainda tem um amassado aqui. Que está me incomodando demais. Desabilite Aperte F4. Desabilite Vertex. Vamos analisar. Está vendo que ele tem. Umas marcas assim de amassado. Se vocês aproximarem o Zoom. E ficar apertando F4. Vocês vão ver que linha que é. Eu vou parar o mouse na direção. Já sei que alguma coisa é referente a essa linha aqui. Que não está bom. Tem um amassado aqui. Assim como nessa linha aqui. Tem um amassado também. Eu vou tentar remover essas linhas. Para ver se ele já fica bom. Se não ficar. A gente tem que mexer em mais coisas. Desabilite Nerms. Então como eu disse. Eu acho que era essa linha. Está vendo? Ela faz uma quina aqui. Assim como essas outras linhas fazem quina. O ideal é que ela não faça quina. Então. Eu acho que nem vou remover. Eu vou aplicar um. Um Chamfer. Selecione aqui. Este Edge. Clique agora na opção. Loop. Vem aqui. Em Edit Edge. Clica em. Chamfer. Só que o Chamfer. Ele tem esse botão quadradinho. Chamado Settings. E tem o próprio botão Chamfer. Assim como Extrude. Bridge. Connect. Weld. Split. Eu posso também. Clicar no próprio botão. Ao invés de clicar no Settings. Só que aqui é mais Hardcore. É um pouco mais difícil de mexer. Então clique em Chamfer. Aí vocês tem que clicar na própria linha. Estão vendo? E aí vocês mesmo. Seguram e arrastam. É uma forma de se trabalhar. Estão vendo? Clica aqui nessa outra parte. Que também faz uma quina. Clica em Loop. E já estamos com a ferramenta Chamfer. É só clicar e arrastar. Para cima. Está vendo? Ele não tem aquela coisa de digitar os numerozinhos. Ou clicar nas setinhas. Ele vai na olhada. Vamos ver se melhorou. Acho que aqui merece um Chamfer também. Vou dar um Chamfer aqui. Já está clicado. Vou clicar em Loop. E vou chanfrar. Aqui também vou dar um Chamfer. Clica aqui. Clica em Loop. De leve. Só para arredondar um pouco mais. Vocês podem chanfrar quantas vocês quiserem. Mas tem que pensar que deixa também o arquivo mais pesado. Porque tem muitos segmentos. Habilita a opção NURMS novamente. E renderize. Olha. Ele ficou com mais Chamfer. Ficou com mais marcas. Estão vendo? Então. Não foi uma boa ideia. Vamos dar Ctrl Z algumas vezes. Ele vai remover todos esses Chamfer. Voltando ao que era. Renderize. Aqui está mais liso. Então na verdade vou remover alguns Chamfer da parte de cima. E ficará bom. Mas isso só na próxima aula. Nos vemos lá. Um abraço.